Mulher gostosa Eu tô carente de um ai ai ui 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 bem Eu tô que tô Meu coração bate fora do compasso De todo jeito que faço reivindico o seu amor Eu tô curtinho, tô subindo nas paredes Pra matar minha sede tem que ser você Eu me navego nessas curvas do seu corpo Esse amor que pega fogo no delírio do prazer O homem gosta quando a mulher agrada O cheiro no ar e salado de brilho o coração E camarrado e por nada não desprende Passa o tempo, a gente aprende Mas não livra da paixão Eu tô carente de um ai ai ui 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 bem Eu tô que tô Meu coração bate fora do compasso De todo jeito que passo, reivindico o seu amor Eu tô doitinho, tô subindo nas paredes Pra matar minha sede, tem que ser você Eu me navego nessas ruas do seu corpo Esse amor que pega fogo no delírio do prazer Mulher gostosa, deixa o cara alucinado Do bumbum arrebitado, segura de tanta jura Se está sozinha, diga aqui no meu ouvido Pro seu lado, tô pendido, venha logo e me segura Eu tô carente de um ai ai, oi, 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 meu bem Eu tô que tô, meu coração bate fora Do compasso, de todo jeito que passo, reivindico o seu amor Eu tô doitinho, tô subindo nas paredes Pra matar minha sede, tem que ser você Eu me navego nessas ruas do seu corpo Esse amor que pega fogo no delírio do prazer Eu tô que pega fogo no delírio do prazer Eu tô que pega fogo no delírio do prazer